Ó céu, capetou, 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 sai capeta, sai capeta Fala pessoal, chapulagres e bem-vindos a mais Sonic the Red Rango 3, Neosferatos, Nostradamus and Knuckles E estamos em Sandápolis Desculpa a referência, quem pegou, pegou, quem não pegou, não pegou Ó meu Deus, então é isso aí, Sandópolis, um lugar sacanudo, um lugar do satanás Eu acho, não sei, eu nunca joguei, então não sei o que dizer desse lugar Eu quero, não, eu quero ir pra lá Ah, sério que você vai fazer isso comigo? Sério que você vai fazer isso comigo? Não, eu quero ir pra lá Eu quero, ah, você tá fazendo isso, eu quero Ele tá, ah droga, agora não dá mais também Eu quero também ir olhando, então é, pra quem não sabe, a referência foi do Owen E aí, ô Celso Eu não sei pra onde eu tô indo, eu só tô indo, eu consegui matar aquele bicho, beleza Eu só tô indo, eu não faço ideia desse lugar E como eu disse, será que nós conseguimos achar alguns anelões aqui? Eu não sei, pra falar a verdade Mas aparentemente um lugar bem legal, 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 legal Sobe na plataforma e vai Ah, mas chapo, olha, você tá muito alterado hoje Talvez, que eu estou tentando ser alterado nos jogos de Sonic Por quê? Porque Sonic é velocidade, é go fast E eu não tô assim, então gota go fast Mas eu tenho que ser gota go fast Então, aí a gente faz o que? A gente toma aquela pitada no café Só pra, né, tem algo aqui? Só pra dar aquele ânimo, né? Porque agora estamos numa coisa diferente Eu estou agora... Eu não lembro o que eu ia falar Ai, travou Acho que é pra cá mesmo, sei lá Só tô indo, não faço ideia Eu comecei a subir tudo Não faço ideia, onde é que eu tô? Ah, aqui tem um negócio Opa E agora, como é que eu subo? Ih, rapaz, me noscou Será que tem algo aqui pra baixo? Oi, tem coisa aqui pra baixo, véi Secrets Eu acho, eu vi o Tails morrendo ali atrás Deixa eu ver Então, vamos pular pra cá, cuidado Olha, secrets aqui Legal Vários secrets Boa, Tails, valeu Ih, agora Será que tem algo aqui? Não? Achava que eu morria nesses negócios? Aparentemente não Você não morre não Você Por algum motivo da física Você só vara esses lugares aí Beleza Tá Só tô indo Opa Opa Achei que aquele negócio ia descer na minha cara Beleza, valeu Que bom que não Que bom que esse negócio desafia a física E simplesmente eu ganho velocidade Ô, amigo Ô, amigo O que é esse bichinho, véi? Olha isso Censa Eu tô indo pro lado certo Não faço ideia Eu só tô indo Eu já disse isso Uá, Sandópolis Ele tem Sandópolis tem um poder Assine você Que meu Deus do céu Cai tudo Rapaz, tá Tem que subir aqui Sandópolis tem um poder Eu acho que ela tem um poder Poder do bônus Do bônus que não é esmeralda Ok, vamos lá As bolinhas Ok As bolinhas Tá bom Eu quero tentar sair daqui Pelo menos com um escudinho Se eu sair com o escudinho Estou feliz Não com o treco Preto ali Que eu não sei o que é Aquela bola preta ali Tá, vamos lá Ô, anéis Anéis é bom Valeu, Teo Você pegou os anéis ali Opa Olha o escudinho Grande escudinho de fogo Será que o escudinho de fogo é melhor aqui? Talvez Não faço ideia Você ganha alguma coisa Chega lá em cima? Eu também Eu acho que não Sei lá Eu só sei que eu vou Subindo E seguindo a canção Acho que o Teo já saiu Ah, não Ele tá aqui Olha aí Deus, eu achei que ele tinha Não, caí Ó, Celso Ó, Celso Não Opa Nossa Tá travando Por que tá travando o jogo? Qual é? Você é um emulador Um emulador oficial, por sinal Porque eu estou jogando na Steam Pra quem não sabe Seja o meu amiguinho da Steam Links nas descrições Mas aí Eu tenho toda a coleção do Do menino Sannick Ih, ali é o final, eu acho Ganhei uma vida Isso é uma coisa boa Oh, subi Nossa, eu saí Nossa, senhora Isso é muito bom O que que é isso? Rapaz Uuuu Opa 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 Tu Ah, será que eu perdi o negócio? Oh Oh Dum 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 Nossa, eu não tô entendendo nada, safado Eu só tô indo E agora eu tô voltando E agora eu tô indo de novo Peraí que eu acho que tinha coisa ali, hein Peraí Não, 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 não Não tem Nossa Bizarro Achei que ia ter Bom, de qualquer forma, vamos subir Ah, não dá pra subir, então vamos pra cá mesmo A música é boa, pelo menos Ah Ah, não posso me mexer, é isso? Tá, soltei o controle Estou literalmente com o controle solto Acho que agora eu solto, né Sim Valeu, valeu, Deus Eu tô vendo uns negócios que Eu tô vendo uns negócios que é maceta Eu não gosto Eu também tô vendo que eu não tô achando nenhum dos anelão, Mai Tipo, só tinha anel lá na primeira fase? Qual é? Opa Olha isso Espinhos Opa 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 Tinha a plataforma ali Pega o quê? Tem coisa aqui Opa Tem coisa aqui Não Por que tem essa plataforma, então? Não faz sentido Opa Cuidado, Tails Cuidado Vai Ah Boa 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 Por que tá travando, velho? Eu tô entendendo essas Essas coisas Não entendo isso Ok Sai Opa, rapel Consegui pegar o rapel Isso é rapel? Eu não lembro o nome disso Nós já estamos aqui há 5 minutos Sério? Mesmo Ah, aquilo não mata não Ok Esse mata Com certeza E é o cair tudo agora Eita 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 Ah, é chefe Acho que é chefe Eita Tem um negócio pra cá Opa Olá, pirâmide Tudo bem? Senhora pirâmide Ok Ahn Tá bom Olá O que vai sair daqui? Oi, senhor Pedra? Ai Sério isso? Oi Opa Ahn Oi Oi O senhor faz alguma coisa? O senhor pula Eu pulo de você? Ah Tá Ahn Eu acho que eu lembro desse cara Tipo, a gente tem que jogar ele aqui Aqui, não é? Tipo, aqui Então eu tenho que, tipo, esperar ele Vim pra cá Tipo, bem pertinho de nós Cuidado Tails Não vai morrer aí não, hein? Oh, Tails Agora né, foi assim, ó Assim que ele pular Aí passa E agora né, volta pro lado de cá Oh Foi Não foi? Foi agora Ah, qual é? Sério que não acertei? Foi agora? Aí, foi Eu lembro desse chefe Vai pra cá Vai pra cá Cai Uou Ui Achei o negócio Ih Caiu ali, é Tá bom Bom, já tem um escudinho de fogo pra próximo ato Isso é bom Eu acho Por lá De qualquer forma Passamos o ato 1 de um jeito muito rápido Muito bizarro Não Ah Achei que eu não ia pegar o negócio Porque eu tava indo automático, pô Bom E chegamos agora dentro do Sandópolis Ato 2 É aqui que a galerinha não gosta, né? Tipo, tem esses trecos Que é os dos fantasminha Não é? Não é? Tenho quase certeza que é Tinha um negócio ali que tava indo Mas sei lá Só vou Nossa, eu fiz com o corpo Legal Ah, aqui tá os fantasminhas E... Vamos Vamos lá Opa Sério que eu perdi o meu escudo? Tá, acende aí Opa Por que tinha duas ali? Bom Sei lá Isso aqui é um labirinto? Sinto cheiro de labirinto nisso aqui Sei lá Não há labirinto isso? Opa, opa, opa Opa, eu quero subir ali Eu quero subir Ah, droga E agora? Peraí, o que? Não, pera, o que? Não, vamos descer então, peraí Não, agora, pera, o que? Não Ah, eu acho que eu voltei Acho que ali Tinha uma coisa ali Hum Aqui é a porta, vamos voar cá então Opa Ah, passei, legal, ok Adoro cantarolar músicas Não, só vou, não vou ficar Opa, o negócio quase Quase indo ali Tá, vem a plataforma Capel por algum motivo Tá bom? O que acontece quando os fantasminhas ficam tudo capetada? Hein? Não sei Espero não descobrir Tão cedo Ahm Para cá? Tanto faz, eu acho Não, peraí Isso aqui é o Ah, droga Isso aqui é outro Paranauê, não é? Isso aqui é outro Paranauê Tô vendo já Isso aqui é um outro Paranauê Tô vendo que os fantasminhas já vão ficar Encapitados perto de mim Ih, rapaz Eu travei aqui Não sei o que é isso aqui Ahm Para aí, acho que eu tenho que subir, não? Espero que esses bichinhos não me mate com uma só, né? Que eu vi que tem um Aqui em cima Mas como é que eu subo ali em cima assim? Tipo Né? Sei lá Eu acho que os bichinhos encapitou Acho que os bichinhos encapitou aí, hein, amigo? Isso não é uma boa ideia, não Acho que eu matei o bichinho ali também Opa, cai de novo Mano, que lugar é esse, véi? Os fantasminhas estão encapitados Mas eles não estão me acertando O que é muito bom Valeu Ok Não cai de novo Pera aí Eu tenho que Ó, Céus Eu tenho que Vim aqui Eu tenho que Subir aqui Não Pera o quê? Não Ah! Ah, consegui Acho que é aqui Acho que é aqui que eu tenho que Pera, pera, pera Primeiro vamos eliminar os Nossos amigos Gasparzinhos? Obrigado Que bizarro esse lugar, hein? Sobe Sobe Isso foi estupidez Onde é que eu vou voltar? Mano do céu, acho que eu tô lá atrás Acho que eu tô muito lá atrás Tô? Oi, Tails Você tá... Ai, Tails Tails, você não tem Ok Nossa, eu tô aqui atrás, véi Caraca Eu caí Isso aqui não é um lugar feliz Ahn... E agora? Como é que faz? O bagulho foi embora ali E aí? Ó, Céus Acho que vocês podem ouvir Não sei Tem um carro de som e o telefone ao fundo Duas coisas para encher Ok, vamos ver Olha o carro de som chegando Vou tentar falar mais alto que ele Tá bom Opa Passei Beleza Aqui eu tenho que, tipo É, isso aqui Eu tenho que cair meio Nossa, esse aqui tá muito alto Caraca, hein? Olha isso, véi Tá, eu tenho que fazer isso aqui Aí, isso aqui Aí eu tenho que subir Aqui Opa Eu tenho que fazer Assim Beleza Cadê o negócio? Tá aqui Passei O fantasminha já tá começando a vir de novo Vambora Eu gostaria muito de um outro checkpoint Porque esse aqui não tá feliz, não Aquele checkpoint tá muito longe, véi Lugar Aí, garoto Muito bem Aquele lugar tá muito bizarro Tá Agora eu preciso de uma outra lâmpada Sei lá o que é aquilo lá Que faz os negocinhos Esse mesmo Esse agora já não deu tempo mais Então vambora Opa Ih, rapaz Eu acho que eu fiz caca, hein? Nossa senhora Agora a areia tá subindo Que beleza Agora a areia está subindo Fantasmas estão ao meu encalço Cega Ok Ahm Ó, Celso Já encapetou Encapetou Ai, Celso Encapetou E agora? Tá tudo encapetado Diz que tem um negocinho aqui em cima Não tem Não tem nenhum negocinho aqui em cima Eles estão tudo encapetados Prontos para me Devorar Ok Ó, Celso Já encapetou Capetou Capetou Sai, capeta Sai, capeta Sai Ai, tá aqui Ah, sério que não deu? Ah Não acredito que não deu Pega aí Tá Meu Deus do céu Isso aqui tá tudo errado Tá dando tudo errado, meu Deus Ai, sai Sai, capeta Sai, capetinha Sai, sai, sai Sai, sai, sai Vai pro outro lado Sai, sai, sai Sai, sai, sai Sai, sai, sai Nossa senhora Isso é difícil, hein? Como é que eu vou fazer isso? Não faço nem ideia Onde é que eu tô? Aqui Sabe qual é a melhor parte? Esse negócio é longo Paga caramba Ah, agora eu fiz certo Valeu, Tails Ok, nenhum dos negócios Ah Não ligo Não tem nenhum dos negócios Aqui pra nós Vou subir por aqui mesmo Ah, não Achei que é um negocinho Pra coisar aqui Mas não é Ô amigo Será que você foi embora Assim mesmo? Foi embora pra cima Vai, 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 vai Vai, sobra Empurra O Tails tá empurrando a parede Porque assim Eu vi que tinha um bagulhinho Pra cá Dos negocinhos Cadê? Aqui É isso Boa, Tails Por que você não fez isso da outra vez, hein? Amigo Tá Eu vi que é tipo Pra cá, né? Então eu vou ficar pra esse lado mesmo Perto dessas molas Opa Não vou não Opa Rufa Tá Agora eu tenho que empurrar isso aqui Caraca, isso aqui é muito apertado Nada agradável pra mim Ok, ali em cima agora Empurrou Aí Passou Não Ué Como é que eu What? Pera, como é que eu faço aquilo ali? Colou Já foi Já vamos Já vamos Que o negócio aqui é É doideira Aí Garotinho Tem, ó Tem coisa pra cá Uh Ah, sei lá É um moíno Uh, parou Tchum Nossa, ia parar aqui, é? Opa Cuidado Nossa, que lugar chato, hein Amigo Vai, 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 vai Plataforma Eu sei que você está vindo, plataforma Eu vi você indo Você tem que estar vindo Será que você não vai vir agora? Agora você veio, né? Ah, pega o quê? Ai Ah Burp Era pra ter aberto aqui, velho Ih Eu sou um idiota Que bem Ui, é só, rapaz Sacanagem, hein Opa Rapel de novo Tu, tu, tu Não tem como entrar ali, não? Nossa, que lugar Maimé Opa Vamos lá Ah, não é pra H não Pra cá mesmo Tá, então Ah, isso aqui é outro labirinto Vai me dizer que isso aqui é um outro labirinto Ô, amigo Pelo menos a música é boa Tá, eu abro isso aqui Eu vou pra cá E daí? Ó, um escudo d'água Ok Um What? Quase que eu caí ali Ok Uh Isso é bom Pum 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 Já acabou meu comentário Não tem mais o que falar desse lugar, caramba E esse lugar não acaba Caraca, seis minutos Que que é isso? O que a galera tava pensando quando fez esse lugar, velho? Isso é louco Tem mais ainda Como assim? Não acaba não, amigo Ô, amigo Será que você me tacou pra cá? Ah, e será que Ah, deve ser pra cá então mesmo Ali é pro Knuckles, aliás Não tá ligado dos Paranauê? Ah, tem que subir mesmo Ok Pum Ah, não jogou eu Joga eu Ih, não é aqui não Não é certo Acho que eu tenho que subir então Pera aí Não, pro outro lado Caraca, sete minutos eu tô aqui, velho Tipo, é fácil, né? Até porque eu sou Eu passei o botão Vocês viram eu passei o botão? Eu passei o botão Caraca, que faz Não acaba nunca Velho, eu queria que isso aqui fosse mais rápido Sei lá Tipo, Sonic Sonic Speeds Não? Não, não Não é aqui? Sonic Speeds? Acho que não é aqui Tá Olha aí, aqui a porta que abre Ok Oh Não vou lá não Puga, 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 puga Beleza Chefe Diz que é chefe Nossa Sério, é? Eu apanhei do chefe Ok Já tô vendo que é na cara ali que eu tenho que atacar É Exatamente Não tá difícil não Não tá difícil não Até porque, né Fase de um ano Fase de um ano aí Boa Tails Ah Consegui acertar uma Boa Opa Tô fazendo isso certo Não sei Tá funcionando Tá funcionando Aí Pega o anel Deixa o anel não Opa Eita laser Ih, rapaz Nossa, era esse? Esse é o laser, amigo Era esse seu laser? Que patético É um laser com toquinho Vocês viram? Aí, morreu Caraca Vejo vocês no próximo episódio Falou-se Tchau 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 Tchau